Débora é prefeita de São Bento do U, na cidade com pouco menos de 60 mil habitantes, que fica no interior de Pernambuco. Segundo ela, no município falta água, esgoto e ruas pavimentadas. E o que o governo arrecada lá não é o suficiente para pagar as contas. Falta muito recurso para investimento, investimento em saneamento básico, investimento em obras de pavimentação, de escoamento da produção do nosso município. Então a gente fica muito limitado. A situação na cidade onde Vinícius é vice-prefeito, o Bá, em Minas Gerais, não é muito diferente. A população não tem saneamento básico e nem iluminação pública. Nós não temos o tratamento de esgoto no município, 99% da população é desassistida. Nós temos a água tratada, mas o saneamento básico, infelizmente, a gente deixa a desejar. Agora municípios como São Bento do U, na Iubá, vão poder contar com o apoio do governo federal para questões essenciais para a população, como água, esgoto e mobilidade urbana. Foi anunciada a liberação de 10 bilhões de reais para as prefeituras. 4 bilhões de reais vão fazer parte de um fundo que incentiva as concessões nos municípios. Nós estamos preparando a criação de um fundo que teria recursos, inclusive, do governo federal e, através deste fundo, serão contratados os estudos necessários para a realização dos processos de concessão. O anúncio foi feito durante o encontro de municípios com desenvolvimento sustentável que reúne em Brasília 7 mil pessoas. Os recursos vão priorizar as cidades com mais de 100 mil habitantes. As linhas de crédito para concessões municipais vão ser liberadas pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Os recursos vão ser utilizados para melhorar serviços como iluminação pública, gestão de resíduos sólidos, água e esgoto. Outros 6 bilhões de reais financiados pelo FGTS vão ser liberados para obras de mobilidade urbana, como recapiamento e pavimentação. A Caixa Econômica vai apoiar os municípios no processo de elaboração das concessões e parcerias público-privadas com capacitação dos funcionários das prefeituras e realização de estudo de viabilidade técnica. O governo federal está preparando um grande pacote de orientações de como fazer concessões. Fazer um empréstimo é fácil. Fazer a concessão é um grande desafio para todos os municípios brasileiros. Então, será entregue editais, projetos, estudos de viabilidade técnica e econômica dessas concessões e a Caixa é quem vai apoiar cada um desses municípios. Essas são iniciativas que, como eu disse, o governo federal vem adotando no sentido de complementar a sua estratégia geral de retomada do crescimento, que começa pelo saneamento das contas públicas, a adoção de amplas reformas na área econômica e a complementação disso com uma série de iniciativas que visam a retomada do crescimento.